Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Perguntas. Meu nome é Paulo Paternes. Hoje eu vou falar para vocês 10 coisas que você deveria aprender antes de vir para os Estados Unidos. A primeira coisa que eu quero falar é a respeito do papel higiênico. Muitos me perguntam, Paulo, é verdade que você joga papel higiênico na privada e na descarga? Você não joga no lixinho? Sim, é verdade. Lembrando que a única coisa que você vai jogar na privada e vai dar descarga é papel higiênico. Não coloque plástico ou mods ou OB ou qualquer outra coisa que você tiver ali na hora do banheiro. Não joga na privada porque você vai entupir. Não é qualquer coisa que se joga na privada. Somente papel higiênico, valeu? Outra coisa que é bem legal, que os americanos fazem bem diferente dos brasileiros, é se vestir. O americano não se importa se você está achando que ele está bem vestido ou mal vestido. Se você for no Walmart, bom, quem conhece os Estados Unidos com certeza já foi no Walmart. No Walmart você vê as maiores figuras daqui dos Estados Unidos, acho que do planeta. As pessoas se vestem de qualquer jeito. Vai de pijama, de biquíni, meio pijama, meio biquíni. No Walmart você vê de tudo. Inclusive tem até um website que chama Pessoas do Walmart, que tem foto de como as pessoas se vestem. Mas lembrando, o americano se veste da forma que ele se sentir bem. Não importa para onde ele vai. Se vai no shopping ou se vai só na casa do vizinho, ele vai da maneira que ele achar melhor. Sem importar com o que as outras pessoas pensam. Já aproveitando que eu falei de aparência, vou falar de status. Diferente do Brasil, aqui carro não é status. Portanto, se você andar com um carro bem velhinho, ou andar com uma máquina enorme, gigante, um carro zerado, um Camaro bonito amarelo, que a brasileirada gosta, ninguém vai te olhar diferente ou te tratar diferente porque você saiu de um rondinha Civic simples ou porque você entrou ou saiu de um Camaro 2016. Já falando em carro, lembre-se, aqui 99% dos postos de gasolina não tem frentista. Então, quando você chegar aqui e for abastecer o teu carro, você mesmo vai pagar na bomba com cartão ou se você for pagar em dinheiro, você tem que entrar na loja de conveniência, paga da quantidade que você quer que encher o teu carro, volta na bomba e você mesmo enche. Caso tenha um frentista e ele encher para você, você tem a obrigação de dar caixinha a ele. Já que estamos falando de carro, quando você estiver dirigindo e tiver um ônibus escolar na sua frente, aqueles amarelos bem bonitos, como a gente vê no filme, e ele parar, ele vai acender uma luzinha, assim dos lados, e uma portinha vai abrir, portinha não, a placa de pare, stop, ela vai sair do lado do ônibus, vai abrir assim, você é obrigado a parar? Obrigado a parar, todo mundo para. Quando você vê um ônibus escolar, a luzinha acendendo, ele parou para não ultrapasse, valeu? Falando em ônibus escolar, me fez lembrar do café da manhã. O café da manhã tradicional americano, ele tem bacon, às vezes até steak, beef, tem ovos, omelete, panqueca, é um café bem, bem, como posso falar, gordo. Eu não sou muito chegado nessas coisas, e tem a diferença, deixa eu até explicar rapidinho, antes que alguém comente. Tem o café da manhã de quem acorda bem cedo, este é um café light, este é um café mais leve, com frutas, torradas e aveia. Agora tem um café para a pessoa que acorda um pouquinho mais tarde, que chamam de brunch, é como se fosse uma mistura do café da manhã com o almoço, é onde tem tudo isso que eu estou falando, e mais um pouquinho, então é bem diferente, não tem um pãozinho francês com uma manteiguinha. Aqui o café da manhã é meio doido. Por falar em comida, aqui também no McDonald's tem o menu de um dólar, onde tem várias opções, eu acho que tem umas oito opções de comida, ou de sanduíche, que você pode comprar por um dólar. E você também pode comprar por um dólar um refrigerante, e encher o refil quantas vezes você quiser. Então com dois dólares dá para você comer um sanduíche, e tomar um refrigerante aqui no McDonald's. Vamos falar de gorjeta. Gorjeta é uma coisa que o brasileiro, em modo geral, não gosta de dar. Muitos acham que 10% já é muito. A tradição aqui nos Estados Unidos é no mínimo, no mínimo 18%. E é claro que isso vai de pessoas para pessoas. Geralmente as pessoas que dão mais são as pessoas mais inteligentes, mais bem sucedidas. Não adianta querer ficar bravo com isso, porque é assim mesmo. Porque nós sabemos que quando nós sentamos em um restaurante, e alguém vai nos servir aqui nos Estados Unidos, essa pessoa que está nos servindo, geralmente ganha menos do que um salário mínimo. Então o que acontece? Ela depende da sua gorjeta para sobreviver. E ela está lhe tratando bem, sorrindo para você? Não porque ela goste de você, mas porque ela está dando um bom trabalho, e em retorno ela quer que você paga por esse trabalho. Eu sei que é uma coisa cultural, e às vezes bem difícil, para alguns brasileiros, cabeça de ovos, porque outro dia eu falei uma palavra errada, lá os caras me... Por que eu falei errado? Eu acho que eu falei cidadãos, cidadões, nem lembro mais o que eu falei errado. Ovos, tá? Então é muito importante, qualquer um que te servir você, fazer alguma coisa para você, é muito importante você dar caixinha. Se você está ficando em um hotel, é importante você dar caixinha para a pessoa que arruma o teu quarto todos os dias. Se você usa o manobrista, que está usando o valet, dá caixinha para o manobrista. Aqui você dá caixinha da gorjeta para todas as pessoas. Sei que é uma coisa difícil, porque eu almoço com brasileiros duas, três vezes por semana. Toda semana o pessoal que vem para cá eu vou conhecer, que vem me conhecer. E na hora da gorjeta eu sinto uma... Quanto que é mesmo, Paulo, que tem que dar? Ninguém gosta da gorjeta. Mas eu falo para você, e eu garanto para você, você que é bem generoso na sua gorjeta, Deus irá abençoar você mais ainda. Eu estava falando das pessoas do Walmart, eu acabei esquecendo de falar sobre impostos. Uma coisa que é bem legal aqui, que é diferente do Brasil, nós vemos e nós sabemos o imposto que nós estamos pagando sobre as coisas. Por exemplo, se eu vou no Walmart, vamos falar do Walmart, a brasileirada gosta do Walmart, eu amo o Walmart, minha esposa ama o Walmart. O Walmart é do povo, tem tudo o que você precisa barato, não é nada de primeira, mas é o que você precisa. Tudo que você vê no Walmart, em qualquer loja aqui, que não seja comida, comida para cozinhar e fazer em casa, vai existir o imposto em cima. Por exemplo, se eu vejo uma televisão que está lá, mil dólares no Walmart, quando eu for pagar, vai existir o imposto em cima. Então, por exemplo, vai ser mil, se for sete, se for sete por cento, se for sete por cento o imposto, vai ser mil mais o sete por cento. Se for oito por cento, vai ser o mil mais o oito por cento de imposto. Então, quando você está fazendo suas compras, lembra sempre de adicionar o imposto do local que você está. Se você estiver, por exemplo, onde eu moro, é sete por cento. Então, eu não vou pagar mil, vou pagar mil e setenta na televisão. Faz sentido? Então, quando eu faço bastante compra, que eu estou usando a calculadora, que eu estou com o dinheiro contado, então é muito importante sempre lembrar, para ficar mais fácil, faz 10%, que vai ficar uma conta redonda. Mas, geralmente, é de sete e oito por cento de imposto, dependendo do condado que você mora ou que você está passeando. Muito importante isso. E para terminar, uma curiosidade bem interessante, diferente de nós brasileiros, ou pelo menos da maioria dos brasileiros, o americano não gosta que você vá na casa dele sem ser convidado, ou sem ter uma hora marcada. E eu falo isso por experiência. Eu não sou americano, mas minha esposa é. E aqui em casa, ninguém bate na porta sem ser convidado. E é bem estranho. No começo, para mim, era muito estranho, porque às vezes as pessoas batiam na porta até a família. Entendeu? Você abre e fala, foi esse não? Ó, agora não dá, agora eu estou ocupado. Eu achava o cúmulo, tipo, eu falava, você é louco, vai falar que você não pode. Deixa a pessoa entrar rapidinho. Não é que nós brasileiros temos esse negócio. O americano não. Você bateu na porta, não foi convidado, e ele não está sabendo. Não adianta nem bater. Aqui nós temos câmera aqui na minha casa. Às vezes a gente olha pela câmera e a gente nem atende. Bem, bem, bem diferente. Então qualquer um que está vindo para cá, eles dão uma ligada antes e falam, Paulo, o Heather, para minha esposa, posso dar uma passada aí? E a gente pode falar sim ou não. Estou na cara de pau. É muito diferente, mas é cultural. E eu lembro que no comissão, até missionários da igreja que eu frequento, batia na porta, eu falei, ela falava, a Heather, ela vinha para o missionário de novo, né? Que às vezes você não está afim de atender. Ela falava, ela fala assim, vai lá e fala que agora você não pode. Eu falei, você é louca? É melhor não atender. Ela falou, não, abre a porta e fala que agora você não pode. Eles não ligaram e marcaram antes. Então são essas coisas culturais que é diferente do Brasil. Não estou falando que é melhor ou pior, se é certo ou errado, mas se você está pensando em vir morar ou passear aqui nos Estados Unidos, é importante você saber. Valeu? Um beijo, obrigado pelo carinho de vocês. Espero que tenham curtido. E não se esqueça de compartilhar e principalmente comentar aqui nos vídeos. Saber se eu esqueci alguma coisa, coloque aqui que assim as pessoas que vão lendo, vão aprendendo mais. Porque o objetivo do canal Perguntas é sempre que você aprenda alguma coisa. Valeu? Beijo. Fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau.